Fala rapaziada, chegando aqui na 9 de julho, buscar a patroa no trampo, acho que já teve um acidente aqui Frederico Zanã, isso aí, você ainda é Frederico Zanã, chegando na 9 de julho, isso aí, buscar a patroa no trabalho Vem comigo rapaziada, pra vocês que não conhecem o Jundiaí, estamos exatamente na 9 de julho, centro de Jundiaí City Essa avenida aqui é top, uma das melhores avenidas aqui do centro de Jundiaí Vem comigo rapaziada, isso aí, um salve aí pro rapaziada do Amizade Sobre Rodas Pessoal, gente bacana demais, um salve aí pro Márcio da GS500, um salve aí pro Bruno Oliveira Um salve aí pro Getúlio, um salve aí pro Sidão, um salve aí pro Maurício Um salve aí pro toda rapaziada que acompanha o meu canal aí, ó, bem-vindo rapaziada Vocês não vão acreditar, hein, ele é de sopa tá friozinho, hein, janeiro friozinho Isso aí é louco Pra mais de uma semana que tá chovendo aqui, ó Tamo tudo ficando mofado, não para mais de chover Parou de chover agora, mas tá garoando e a temperatura cai lá embaixo Quer dizer, tá 17 graus, né? Esse dia mesmo tava quase 40, agora tá 17 Tá chegando no trabalho aqui da... da patroa Buscar lá no tramo Um salve aí pra minha sogrinha que tá lá em casa, né, que veio da Bahia Um salve aí pra... pra tia da minha esposa Alucinei Que também veio da Bahia Um salve pra toda rapaziada da Bahia aí, o seu Limaldo Meu sogro, né, meu cunhado Max Salve aí pra toda rapaziadinha ali, ó Salve pro meu esposo da Paraíba Tião, Otávio Biduca Gabriel, Lailton John Lucas Tamo chegando aqui no... no MEC O que a patroa trabalha Esse aí, meus amigos Só mais uma noite na rotina do Marcelo Cosata Chegamos no MC Donalds da 9 de julho Daqui a pouco voltamos, rapaziada Não tá tão frio, tá uns 17, 16 graus Só que tá ventando bastante Aí a sensação térmica parece que é bem a menos Deixa eu ver aqui no... no bate-móvel como que tá A temperatura eu já falo certinho pra vocês Não vai dar pra ver aqui, ó Deixa assim por enquanto Mas eu consigo ver aqui Hum... É, na verdade, tá 16 graus aqui em Vindiaí Você tá doido Me ver então, ó Parece que tá bem a menos Mas é isso aí, meus amigos Vamos esperar Já voltamos Ah, a patroa tá vindo, hein Deixa eu gravar ela aqui um pouquinho Acho que é ela que tá saindo ali Tem os carros na frente Eu acredito que sim, hein Tá dando encrenca? A patroa tá chegando E aí, bebê, tudo bom? Oi, bebê, tudo bom? Bom, eu filmei você saindo Fala alguma coisa pro pessoal aí Pra quem? Fala, boa noite Boa noite É, dando encrenca já tá aqui no carro Opa, patroa Esse rapaziada, mais um episódio, hein Tudo bom, bebê? Tudo bom É, bebê, você tá feliz que sua mamãe tá em casa Quer visitar a gente Você, meus amigos Tá vindo pra casa Deixa eu desligar o rádio aqui pra não dar direitos autorais, né Fazendo mais um vídeo aí Pra eu não ficar parado Tamo saindo aqui da 9 de julho Diretamente pra Campola City O tempo tá louco, hein Pleno janeirão e frio Esse é, meus amigos Pra vocês que não conhecem Aqui é a 9 de julho Tive que desligar o estabilizador de imagem Não sei porque toda vez que eu ligo Ele desliga a opção de gravar no escuro A imagem fica meio escuro Esse é, meus amigos Vamos pra casa, hein Salve aí pro meu irmão, o Márcio Victor Lá de João Pessoa, PB Salve aí pra minha cunhada Bozo Salve aí pra toda a rapaziada da Paraíba Uma saudade Salve aí pra todo mundo da Bahia Salve aí pro Feitosa, de Salvador Pro Edivaldo, lá de Salvador Salve aí pros amigos da estrada Pessoalzinho é bacana Salve aí pros camaradas dos insanos, Motoclub Têm bastante amigos Tem o diretor regional que é de Varsa Paulista, o Jonathan Grande amigo meu Salve aí pra toda a rapaziada Salve pro pessoal dos abutres também Têm bastante amigos também lá no Motoclub dos abutres, dos insanos No autogrupo amigo da estrada Viajei muito com eles, pessoalzinho é bacana demais Fiz parte do grupo amigo da estrada Hoje eu sou um simpatizante Mas sempre vou levar eles no meu coração aí São gente boa demais, rapaziada Falou que pra viajar, hein Tentando negociar uns 4 dias na empresa aí Pra mim, pra Santa Catarina Até que fiz aí aquela viagem do Da Serra do Rio do Astro, hein Uma toca Vamos ver se vai dar certo, hein, rapaziada Vocês conhecem esse trajeto aqui Que eu gravei de moto, hein Agora vamos gravando com Batmóvel aqui, ó E aí, adivinha? Tá começando a chover de novo Cê tá doido Pra vocês que não conhecem Que é o Centrão de Jundiaí Tá chovendo, né Mas o caminho é embaçado aqui, ó Centrão de Jundiaí à noite, hein Dia 5 de janeiro De 2023, hein Quem diria, rapaziada, hein Feliz ano novo pra todos aí, ó Esse é o primeiro vídeo do De 2023 Deus abençoe cada um de vocês aí Que me segue, os amigos aí Você que caiu de paraquedas nesse vídeo aí, ó Se puder se inscrever, deixar seu like Pra fortalecer o canal O canal é pequenininho, mas Tamo aí tentando fazer crescer, né Tinha perdido a monetização Consegui pegar de volta E agora é só postar o vídeo E tentar fazer o canal crescer, hein, rapaziada Salve aí o pessoal do Rio Os camarada aí, ó Rapazinho da XJ6 Salve aí pro Luciano 58 Salve pra toda rapaziada aí do Rio de Janeiro Porque isso é bacana, hein Salve pra minha prima da Parai Baseane Sempre que tá vendo meus vídeos aí, ó Me acompanhando E um salve pra patrão que tá aqui do meu lado, hein Diz ela que assiste meus vídeos Né, bebê? É Você assiste mesmo? Assinto Isso aí Dando um abraço aí pra rapaziada dele Um abraço aí pra todos Tá cansado que acabou de sair do trânsito Tá cansado que acabou de sair do trânsito Esse é meus amigos Vamos me encerrando esse vídeo por aqui, ó Que tá começando a chover, tá? Não sei se a imagem vai ficar boa Você que veio comigo até aqui, ó Me seguiu Um forte abraço Que Deus abençoe Até a próxima aí, viu? Tamo junto, rapaziada Feliz ano novo pra todos